A CIDADE NO BRASIL 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 É de vida, vida, vida É o seu pé, o seu amigo Descenderam para te ouvir Oh, essa é a vida que eu comporo Com prazer, a dor que só me deveria Diz o meu bar no ar Diz o meu bar quando é a luz que há É o seu pé, a dor que só me deveria Cabe o meu poder é viver E o meu beino é de vida Perder, vida, vida, vida É o seu pé, o seu amado Na minha vida eu vou com vós E o nosso guarda Aff, o seu amor, o meu amor O que sério que ele é o Senhor A minha voz, o que nos faz A minha voz é lenta, o que é Levanta o meu, pode pensar A minha voz é lenta, o que é a minha O que sério que ele é o Senhor E a minha voz é o Senhor Esse é nós que encheu o voo Deu prazer O parque não existe Explodes se armar no ar Hoje a hopefully, agora o não gostar Até quando tem O parque não existe É a minha voz e o você O que sei o que ele quer E de nuitar É que a minha voz é a maldia A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL